Música Olá gente, muito bom dia! Temos diante de nós, na nossa leitura bíblica, prevista dois salmos. Dois salmos curtinhos, salmo de número 93 e um pouco mais extenso, salmo de número 94. Quero destacar este 93, são só cinco versículos, mas ele é um salmo de muita esperança. Um salmo que nos faz lembrar de quem Deus é e onde repousa essa nossa esperança. Leio. O texto diz que o Senhor, Ele reina. O Senhor vestiu-se da majestade, da majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e Ele não se abalará. O Seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o Seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas. Mais poderoso do que as ondas do mar. É o Senhor nas alturas. Os Teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade do Senhor é um ornamento perpétuo da Tua casa. O Senhor reina. Seu trono está firme. Deus não é real somente quando tudo nos vai bem. Deus não é omisso em meio aos sofrimentos que nós enfrentamos no mundo. Deus continua reinando. Os sofrimentos não significam que Deus perdeu o Seu trono, mas Ele continua. Todo poderoso, ativo e engajado na história da humanidade. Desertos e crises, eles não são sinais do descaso de Deus. Mas nós temos um Deus que age. Em alguns momentos, até mais intensamente no nosso sofrimento. O texto diz que o Senhor é mais poderoso. Ele é mais poderoso que as águas. É mais poderoso que os trovões. Que o estrondo do mar. Mais poderoso que as ondas. É o Senhor. Deus, Ele é poderoso. E nós servimos ao Deus, ao Senhor do Universo. Nós não servimos a uma ideia. Uma força. Alguns diriam um pensamento positivo. O mesmo Deus que criou todas as coisas com o poder da palavra. Nós servimos ao mesmo Deus que liberta um povo da escravidão. Nós servimos ao mesmo Deus que ressuscita Jesus Cristo. Nós servimos ao Deus eterno. Deus que não é criado por mãos humanas. Deus que não é manipulado conforme o que nós queremos. Ele é Deus. Ele é Deus acima de todas as coisas. E o texto ainda diz que os seus mandamentos permanecem firmes e mutáveis. Imutáveis. Não dá para manipular a palavra. Não dá para negociar valores eternos. Nós precisamos basear a nossa esperança não nos nossos sentimentos, mas na palavra. É eterna. Imutável. Firme. Precisamos aprender a descansar. Mais na palavra do Senhor do que nas situações que nós enfrentamos. Porque na hora da dor e do sofrimento nós achamos bom. Deus não existe mais. Deus nos abandonou. As ondas são grandes demais e vão me encobrir. E nós olhamos para a palavra e diz, Deus é mais poderoso que as ondas do mar. É mais poderoso que o estrondo das ondas. A sua palavra é real, ela permanece, ela é eterna, é imutável. Confiável. Será que nós temos confiado na palavra ou nos nossos sentimentos? Onde nós temos colocado a nossa confiança? Existe uma frase, termino por aqui, de um homem chamado Rick Warren. Ele vai dizer, nunca duvide na escuridão daquilo que Deus te disse na luz. Em tempos de seca espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus. E não nas emoções. Confiar na palavra. Mais do que no que a gente sente. Não duvide na escuridão. Daquilo que Deus te disse na luz. Amém.